Esse é cuzão, o nome do quadro é quadro negro, porque na cidade nem acarrega a lição Mano, você sabe o que é que eu faço, que está ali que é bom ou improvisado E uma escola cheia de racista, eu aprendi que sempre tô errado Só pra falar que esse é quadro negro, sabe qual é a diferença na chegada? Na escola tem o quadro negro, na rua tem o negro enquadrado Mas não passa de um pupilo, na moral, tipo Otsutsuki, hoje eu tô na palhinha É uma pena cê vim pra batalha e caguia em cima da jima É o moleque eu vou, é o moleque eu vou Já calma, já calma Caguia é o caralho Tira o forçado, quem tem de Naruto, cê sabe que eu tô na história É caguia na rima, achura que cê vai ganhar com essa rima Eu tô cantando pro Barreto, porque o beijo e o carinho eu deixo pro amigo preto Quem beijou pro amigo preto, sinceramente, faço freestyle e quer dinheiro Falando amigo preto, se acende ele, já que você é tão amigo assim, devolve o estadual pra ele Vamos, tudo posso, eles da KM Jove aliado, Barreto, você não achou que cê ia perder o roubado Ou seja, você não conta, tô advogado Pior que ir perder é você e não ser lembrado Meu diabo, e cê vai se fuder, pois eu tô doido pra matar e tô doido pra morrer E essa é a rima do representante no nacional Tá vendo? Cê fala muito, mas cê toma um pau Esse é que eu tenho papo batu, devolve o estadual Agora cê tem preso, enfia no seu cu Pare, eu não vou voltar pro saco não e eu vou enfocar teu pescoço, mano, usando aquele ratafari Você tá falando que eu não sou igual o Johnny Tá ligado, mano, na batalha, sai joelho Depois de ter tomado uma surra, ainda tem coragem de vibabar o ovo dele De babar o ovo dele, olha só Tudo bem, mano, o que eu componho É que pra tu era um desafio Pro cigano isso era um sonho Então agora que você pega a visão Olha só, mano, a rima é a esma A IBM e a dos 13 anos era zica Mas até hoje a tua rima é a mesma Mas cê tá mandando a mesma rima, mano Por isso que hoje cê vai morrer É por isso que em cima do beat Vocês sabem, eu boto pra fuder Respeita nessa porra, meu bom Que cê trombou foi com a lenda do museu Pra você era um sonho Antes de gravar na praça Cê lembra desse sonho meu? Lembro desse sonho seu Olha só, mano, o que que aconteceu Eu, do ZN Nacional Também realizei o sonho meu Olha só, mano, o que que aconteceu Realmente sua rima apareceu Arrancou grito com grito de vários nomes E até agora não falou do seu Na moral, toda hora eu falo do meu E eu nem preciso falar aqui de título Cê tá ligado, meu bom Que eu te mato no som Esse cara é ridículo Cê tá vendo que cê tá de touca Cê tá vendo, sua ideia foi pouca Eu pisei, fui lá no Nacional Pagou uma puta e só beijam na boca E o beat, e o beat, e o beat que você não acompanha Rima a capela Não escuta, parece que isso é um efeito Mandela Se esquece do que fala Por isso só ramela Quem mais fala que é raiz No fundo é o mais Nutella Sou Mandela com o ta que tem Cê vai ter que aguentar Então bate e põe na tela Que essa tem que dar Que eu sou do Santa Cruz Onde as batalhas é a capela Onde a cruz nunca foi santa Só quem colocaram nela Rô, 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 rô É tipo Dragon Ball, não é? Sempre nasce com potencial Só que as vezes a preguiça joga pra baixo E eu rimo nem mal Mas isso é o meu erro Cê tem que entender, seu idiota Foda-se, é por isso que eu nunca deixo isso Me leva a mó cota Mas os meus poderes vêm da minha religião Eu tenho a fé de Jó Eu tenho a força de Sansão A história de Davi Descendência de Abraão O cajado de Moisés E a mente de Salomão Antes ele rimava bem E hoje não rima nada O MC iluminado E uma estrela apagada Mas eu fico num rap Sobrando super nada Eu vou pirar pra sempre Olha a minha rima Minha neve que meu gol Eu sou iluminado Me chame Peligol Você falou que tá no Egito O Egito caiu que nem a sua rima Já que eu falei que eu sou asiático Você é o Egito Eu sou a muralha da China Ele falou que o Davi não tem disciplina Mas é porque a rua é minha escola E minha matéria preferida é rima Vocês já ouviram Aquela do aluno Hoje cê toma a tapa O aluno sente até hoje Da professora MC Matardense É o terror do MC Japa Não Você não é o meu terror Tá ligado mano Que você foi velho Então cê não tá de corte Não vai pra segunda fase É Realmente Essa sua rima foi idiota Duas rimas de suporte Então não é nota de corte Jurado corta essa nota Porque ela tá muito ruim Cê tá entendendo E pra mim você é uma chacota Caralho Eu tô me sentindo Lewis Hamilton Eu tô rimando E não deixei nenhuma volta Aí meu gol do céu Você vai perder Tá ligado Que eu te apago Já que você tá Você sabe que eu te mato na batalha Você sabe mano Que aqui é nosso cois Não coloca o carro na frente dos dois Se você ganhar um estadual Pra me alcançar Da falta dois Tudo engraçado Até porque minha mãe não sabe Que eu te fudeu Eu te mato Perante o Coliseu Ele foi três vezes Só que na empresa ele perdeu E de novo ele vai parar Perder de novo Sinceramente Você vai virar meu fregues E pro nacional É igual a tapaense Se fosse pra dar certo Dava da primeira vez Eu sei que escolheram Barrabás e o soldado romano Custo Jesus Tudo bem Não importa Isso tá marcado na memória Ao invés de ser Barrabás Eu preferi ser Dimas Primeiro vida louca da história Só que rima repetida na função Dimas foi perdoado Mas só Jesus Teve um prego na mão No primeiro dia morreu E tomou vinagre na iluminação No terceiro ressurgiu e falou Eu sou o pai que salva a multidão Bíblia Sabe que Eva foi criada Não foi a parte de uma costela E nem do barro Não foi a parte de Adão Foi a parte de vários livros E a humanidade na luz E no esparro A diferença é que eu sou ligeiro E eu tô batalhando aqui no Coliseu Cê defende Eva Eu defendo Lilith Que foi a mulher que veio antes De quem cê defendeu Não é que Lilith veio antes Eva é da evangelista Ela é da mitologia grega Um bagulho não tem nada a ver com o outro Por isso que meu mano Agora eu te dou conselho Lilith foi estuprado por Poseidon Mas eu sou Moisés Eu te abro igual Mar Vermelho Olha pra minha cara, Mel Você é um vageador com um limite Poseidon é da mitologia E quem foi estuprada por ele Foi a Afrodite Atena, a mulher que eu sou da memoria Sabe por que meu mano Que aqui eu tô no microfone Afrodite foi estuprada Atena virou a deusa da guerra Rebelando contra os homens Esse cara quer falar uma coisa Por isso agora que eu minto Vou fazer igual o Prado Viver de promessa A cara de São Paulo A cara de 2025 A cara de 2025 A cara de 2025 Mas tem um ano ruim E desfigurado Porque esse cara Fala pra caralho Do Corrindo Basque Do Corrindo Prado É o maior campeão da juventude A gente nem cola a roubado Se um dia você fazer alguma coisa Você consegue ser o maior da Norte Ou a cara de São Paulo Claro, claro Ele nos coloca numa batalha Que ele acha que a quebrada é feia Eu não vou colocar na juventude Eu vou me humilhar Pra poder rimar na aldeia Desculpa, tem jurado Não adianta você gritar A panela do gritinho não dá título pro C Não adianta você falar que eu me humilhei pela aldeia Esse trabalho eu deixo para você Sabe por que eu sou otário Vou te ensinar Que currículo não é passado Eu não me humilhei pra rimar na aldeia Humilhei os miste da aldeia E virei a cara de São Paulo Humilhei os miste da aldeia Nenhum, você passou de fase De usuário pra Cacudo Ai Doitão, doitão Jura que você rimou dessa forma Se fosse assim o negro Você não ia ter um mic na tua mão Você tá gaguejando por quê? Viu como o Kant e MC animou o baile? Realmente meu, mano Eu virei Cacudo Mas bem antes Eu já era craque fazendo freestyle Ei Sabe muito bem que eu tenho Minha disciplina Minha disciplina Minha disciplina Minha disciplina